Vem aí o maior lançamento Minha Casa Minha Vida da Zona Leste de São Paulo. Apartamento de dois dormitórios, todos com vaga de garagem. Sua entrada em até 60 vezes, podendo usar o fundo de garantia e ainda ganhar subsídio do Governo do Estado de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto